Olá, meu nome é Elenice, sou professora da Rede Municipal de Itapevi e essa semana vou falar um pouquinho para vocês sobre as atividades da 14ª semana do Lição de Casa. Vamos lá? Em matemática, nós temos um assunto muito interessante, é o sistema monetário. Para introduzir o tema, nós temos esse link aqui que conta um pouco sobre como funciona o sistema monetário. Você pode assistir e para você ter uma noção do que nós vamos estar falando. Na atividade 1, nós vamos falar de equivalências entre notas e moedas. Usando essa ideia, a ideia do vídeo que você assistiu, realiza a atividade 1 em seu caderno. Então, desenhe as moedas necessárias para representar cada quantidade. Então, você vai pegar a folha do seu caderno, você vai desenhar algumas moedas para você poder realizar essa atividade. Veja quantas moedas de diferentes tipos precisamos para ter 1 real. Então, você já viu aquela moedinha de 1 real, né? Que eu chamo de 1 real, que é um inteiro. Mas, se você pegar 2 moedas de 0,50 centavos, você também vai estar formando 1 real. E olha só, 1 real também pode ser formado por 4 moedas de 0,25 centavos. Se você somar 0,25, 0,25 e 0,25, você também vai ter 1 real. Uma outra forma de obter-se 1 real é pegando 10 moedas de 0,10 centavos. 10 mais 10 mais 10, nós vamos chegar a 1 real, que é o número inteiro. Então, nós vimos essas três formas diferentes de se obter o mesmo valor monetário. Com uma moeda inteira de 1 real, com moedas de 0,50 centavos, de 0,25 centavos e de 0,10 centavos. Utilizando o recorte de figuras de moedas e cédulas sem valor, monte o esquema de equivalência de valores nos itens abaixo. A. Quantas moedas de 0,05 centavos são necessárias para obtermos 0,10 centavos? B. Quantas moedas de 0,05 centavos precisamos para obter 0,25 centavos? C. Quantas moedas de 0,10 centavos são necessárias para obter 0,50 centavos? D. Determine a quantidade de moedas de 0,25 centavos necessárias para formar 1 real. Calcule quantas moedas de 0,50 centavos são necessárias para obter 2 reais. Então, nessa atividade, nós vamos estar trabalhando com soma de moedas diferentes para chegar no valor que está pedindo a atividade. Você pode fazer isso utilizando os anexos da própria lição de casa, que tem cédula sem valor para serem impressas, ou você pode imprimir da internet ou até mesmo desenhar no seu caderno. Atividade 2. Ligue cada moeda com sua representação correspondente. Então, nós temos aqui uma moeda de 1 real. Então, qual que é a representação correspondente? Se você fosse escrever 1 real no seu caderno, como você escreveria? Porque quando você vai no mercado, você leva a moeda inteira. Você sabe que aquilo é 1 real, você sabe que é 0,50 centavos, mas se você fosse escrever, como você escreveria? Se tratando de 1 real, sempre que nós vamos falar de sistema monetário, você sempre tem que colocar o R de real, que é a moeda brasileira, e o símbolo de cifrão, que é o S, com os dois cortezinhos. Sempre que nós vamos falar de dinheiro, nós temos que colocar este símbolo. Certo? Então, como você representaria 1 real? Olha só, 100 por 100, aqui essa barra significa divisão, temos um 1. Agora, 50 centavos. Como que você representaria? Como você escreveria 50 centavos? 0,50. Essa representação chama-se representação decimal. Então, você vai ligar cada moeda à sua representação decimal. Certo? Escreva, usando os números decimais, o valor acumulado em cada grupo de moedas. Olha só, na primeira opção, nós temos uma moeda de 1 real e uma moeda de 25 centavos. Você sabe que é 1 real e 25, mas como você escreveria isso? Da maneira decimal. Lembra que eu falei que sempre que falamos de dinheiro, nós precisamos colocar o R, que significa real, a moeda brasileira, e o símbolo de cifrão. Então, aqui ele já deu a resposta, 1 real, vírgula, 25 centavos. 1 real e 25. Aqui nós temos duas moedas de 1 real, uma de 25 e uma de 50. Então, você tem que calcular qual o resultado disso, 1 mais 1, mais 25, mais 50, e escrever da forma decimal aqui na frente, não esquecendo do R e do cifrão. E assim você vai fazendo as outras atividades, 25, mais 50, mais 10, mais 5. Como que eu, somando tudo, como que eu vou escrever? Ok? Vamos falar um pouco de ciências. A atividade dessa semana é uma atividade de mãos à obra, aonde você vai colocar a sua criatividade em prática e escolher um jardim de vasos para você fazer na sua casa. Então, a atividade você pode fazer com material reciclável também, que fica muito interessante. Você vai precisar de, primeiro, um vaso para plantas. Se você quiser comprar um vaso para colocar essa plantinha, você pode. Mas você pode também usar materiais recicláveis, que fica muito mais interessante. Nessa primeira imagem, esse jardim suspenso foi feito com caixas de leite. Olha só que interessante, aquelas caixas de leite que você tem na sua casa, você pode fazer recorte e usar também para fazer no jardim suspenso. Esse segundo foi feito com garrafa pet. Olha que interessante, foi pintado com a tinta spray e virou um lindo vaso. Esse terceiro também, com garrafa pet. Você pode usar sua criatividade e pintar da forma como você quiser. Fica muito legal. Outra coisa que vocês vão precisar para essa atividade. Solo de jardim, aquela terra preta. Pedrinhas e mudas diversas, da sua preferência. Composto, matéria orgânica. Você pode usar restos de folhas secas e adubo. E aí eu coloquei uma dica aqui de um adubo natural, que você vai usar com coisas que você tem na sua casa, que você jogaria no lixo. Bata no liquidificador, casca de ovo, casca de banana e pó de café, depois que você coou o café. E água. Misture a terra preta e coloque no vaso. É um adubo natural com coisas que você tem em casa. E aqui eu coloquei o passo a passo de como que você vai fazer essa atividade. Olha só, note que tem os vasos cortados no meio. E dentro deles, a primeira coisa que você vai colocar, as pedrinhas, a areia, a terra preta, a muda. E por cima você vai colocar as pedrinhas. Vamos ver o passo a passo? Um canteiro pronto em cinco passos. Então o primeiro passo é, no vaso que você escolheu, né? Para a sua plantação, coloque uma camada de argila expandida ou de pedras, colocando embaixo, no fundo, tá? Para drenar a água. O segundo passo, você vai adicionar a areia grossa, que facilita o escoamento e previne possíveis doenças nas raízes das plantas. O terceiro passo, você vai colocar uma camada de terra com adubo. Pode ser aquele que eu passei a receitinha para vocês. No caso de ervas e temperos, acrescente um pouco de areia também, para ele absorver a água. E você vai plantar a muda no quarto passo. Vai distribuir uma pequena quantidade de terra adubada por cima, para cobrir a raiz. Depois você vai regar, colocar por cima a terra, folhas secas, e uma porção de pedrinhas, para manter a umidade do solo. Este é o passo a passo. E aí, existem algumas regras básicas para você decidir o que eu vou plantar. Então, primeira coisa, plante o que você gosta de comer. Plante o que você gosta de cheirar. E plante o que você gosta de olhar. Você pode fazer um pequeno jardim com flores, ou com temperos que você vai usar no seu dia a dia. Mas, respeitando essas três regras aqui, você vai ter uma horta muito mais produtiva e agradável. Porque você vai gostar daquilo que você plantou e vai acompanhar o crescimento. Então, a gente tem mais ou menos aqui, o tempo de cultivo de cada espécie que você pode plantar. A salsa, ela demora de 60 a 90 dias. E gosta de uma posição ensolarada. Você tem que colocar ela em um lugar onde pega bastante sol. A cebolinha, em média, 21 dias. E produz facilmente e é bonito de se ver. E de se temperar também. O tomate cereja, ele demora em média 22 semanas para manter as pragas longe dos seus tomatinhos. Use repelentes naturais ao invés de venenos industriais. O manjericão, demora mais ou menos 60 dias e gosta de sol, calor e água. E por último, a hortelã, demora em média 40 dias e gosta de água e sol na medida certa. Esses são só alguns exemplos, mas você pode plantar uma infinidade de coisas. Bom, agora nós vamos falar um pouco do efeito medicinal das plantas. Tem algumas plantas que você pode ter na sua casa que elas vão trazer benefícios para a sua saúde. Nós temos exemplos do alecrim, da cebolinha, do tomilho, da salsa, da hortelã, do louro, os coentros, o manjericão e os oréganos. Que é muito interessante e pode trazer benefícios para a sua saúde. Bom, vamos falar um pouquinho do coronavírus. Para a gente não esquecer dele. É sempre bom lembrar que... Como o coronavírus é transmitido, gente? Gotículas de saliva, espirros, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos e objetos e superfícies contaminadas. Como eu faço para me proteger? Lembrando sempre de lavar as mãos com frequência ou usar álcool em gel 70%. Autossir ou espirrar, cobrir o rosto com um lenço ou próprio braço. Se estiver doente, evite contato físico e fique em casa até melhorar. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. E não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. E evite também aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. Os sintomas, como a gente já sabe, são... Febre, tosse ou dificuldade de respirar. Se você apresentar alguns desses sintomas, procure o posto de saúde. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado das atividades e das dicas. E tenha uma ótima semana. Tchau.